Olá amigos, estamos começando o informativo Xangrande contra o coronavírus. Este é mais um serviço informativo da Prefeitura Municipal de Xangrande, no combate ao novo coronavírus. O programa de hoje está super especial, cheio de informações importantes para você ficar por dentro do assunto. Hoje vamos ter um bate-papo especial com a médica Juliana Guedes, que vai explicar para a gente como que está a corrida pela vacina para combater a Covid-19. Também teremos a atualização dos números do Boletim Xangrandense no decorrer desta semana. Então fique ligado e não se esqueça, para vencer a Covid-19 é preciso da sua ajuda. Lielson Santos conversou com a médica Juliana Guedes, ela que atua como médica generalista e também está acompanhando essa corrida dos laboratórios para encontrar a vacina para combater o novo coronavírus. Juliana, para acabar com qualquer dúvida, hoje nós temos uma vacina comprovadamente eficaz contra o novo coronavírus ou apenas elas estão em fase de teste? Então, ainda não existe nenhuma vacina que seja comprovadamente eficaz contra o coronavírus, porque a produção de vacinas, como já foi e tem sido amplamente divulgado, depende de muitas fases de testagem. Essas fases são que garantem a segurança para usar essas vacinas em larga escala, sem oferecer grandes riscos e com uma boa resposta imunológica para a maioria das pessoas. Porém, esse processo de produção normalmente demora muitos anos, as fases dependem umas das outras para progredir. E o que a gente está vivendo agora é uma corrida para tentar encurtar cada uma dessas fases e produzir uma vacina que seja tanto segura como eficaz em tempo recorde e distribuir essa vacina para uma população o mais rápida possível. Doutora, e quais seriam as etapas de produção para garantir que uma vacina seja eficaz e segura para imunizar contra a Covid-19? É importante também saber, o governo brasileiro já garantiu uma vacina? A produção de vacinas é baseada em quatro fases, que na verdade são cinco, porque a gente tem uma fase pré-teste que não é feita em humanos. É uma fase que se vai procurar o alvo da resposta imune e fazer testes em animais para ver se existe uma base fisiopatológica para produzir essa vacina. A partir daí, a gente vai ter as fases de testes em humanos, que como eu disse, uma fase depende da outra, da anterior, para poder prosseguir. A primeira fase consiste em testar a segurança dessa vacina em humanos e descartar as que tiverem efeitos colaterais graves. A segunda fase é para testar se ela realmente é capaz de produzir uma resposta imune. Já a terceira fase vai testar se essa resposta imune que essa vacina produziu pode evitar contaminação contra o patógeno que você está querendo combater. E a quarta fase é feita depois da comercialização, em que vai se vigiar se essa vacina é usada em longa escala, com muitas pessoas, com um número realmente grande, de grandes populações em países, ela tem efeitos que não tinham sido observados na fase de pesquisa. No caso do coronavírus, muitas empresas usaram linhas de produção de outras vacinas que já estavam sendo desenvolvidas para pular essas fases pré-testes e as frases mais iniciais. E sobre o Brasil, o governo entrou em acordo com a China, pela vacina Sinovac, com a Inglaterra, pela vacina de Oxford, com a AstraZeneca, que já estão em torno da fase 2 para 3. Existe o interesse do Brasil em fazer parcerias com essas empresas para diminuir os custos e favorecer o aporte dessas vacinas para a população, mas também existe o interesse dessas empresas em testar essas vacinas no Brasil, porque aqui a gente ainda tem uma alta taxa de disseminação do vírus em uma população muito exposta, que vai permitir testar se realmente a vacina garante uma boa imunidade ao vírus. Certo. E enquanto não temos uma vacina de fato, o que devemos fazer, doutora? Quais são os protocolos a serem seguidos a fim de se prevenir da infecção pela Covid-19? Até agora, a evidência mais forte que a gente tem é a das medidas que possam reduzir as situações de contaminação pelo vírus. Então, cuidado de higiene, lavagem de mãos, uso das máscaras, evitar ambientes aglomerados, evitar sair de casa quando não for necessário. Ainda mais agora, que estão sendo registrados casos de reinfecção e a gente não tem como prever como o organismo reage a esses casos de nova infecção pelo coronavírus. Então, resumindo, o melhor a fazer é evitar a exposição. Quanto mais as pessoas se cuidarem, melhor. Agora, vamos saber como que foi a evolução da Covid-19 esta semana em Xangrande. O repórter Paulo Sérgio traz a atualização dos números. Olha, Bosco Silva, durante esta semana nós tivemos a confirmação de mais dois casos positivos de infecção pelo novo coronavírus. Os dois novos casos tratam-se de uma mulher de 63 anos e um homem de 40 anos, apresentados no boletim de quarta-feira, dia 16. Com isso, Xangrande tem agora 282 casos confirmados, onde, desse total, 242 pacientes já apresentaram recuperação, sendo um aumento de nove recuperações em uma semana. Os casos ativos registram hoje 24 pacientes, contando, então, uma diminuição com relação ao informativo do último sábado, dia 12, quando apontava 31 casos ativos. O total de óbitos permanece em 16 vítimas. Os casos em investigação somam 16 pacientes neste momento. Outras informações a gente traz na próxima edição. Até mais! Chegamos ao final da edição desta semana, reforçando as recomendações das organizações de saúde. Lembre-se de que a guerra contra o coronavírus ainda não acabou. Até a próxima! O informativo Xangrande contra o Coronavírus é uma realização da Prefeitura de Xangrande, através do setor de comunicação, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.